Tudo pra mostrar que a gente é capaz, é capaz Odris, desafio, hein? Jogar Rainbow Six e Clash Royale ao mesmo tempo e ganhar nos dois Cada vez que você ganhar aqui no Rainbow Six tem que ter ganhado no Clash Royale E vice-versa Que é capaz A Bruxa é forte pra caralho, ela tem controle de horda, ela joga os pequenininhos pra distrair, ela bate no ar Ela é muito forte Não, eu ganhei, essa que eu ganhei foi só com Bruxa e Orc, mano Se você tiver Bruxa e Gigante, é Goblin Bruxa e Gigante Eu soltei só uma Bruxa e dois Goblins e ganhei o bagulho O cara soltou o Príncipe, o Príncipe não fez nem cócega na minha torre A parte do que eu fiz na dele Nossa Nossa, eu jogo demais É, ensimei, ensimei, ensimei Lá no quarto do banheiro, né? Liiiixo Que é, rapaz? Hoje eu vou tratar de volta pra mostrar que é capaz Ô pênis Caralho, essa técnica de destruir carrinho é bom, hein? Jogar arame na escada e esperar o carrinho agarrar Vá até a localização da bomba e... É, mas é facinho isso aí, Diorama, é só pular dentro dele que não faz efeito nenhum Ah Será que tem carga? Bora, bora naquela varandinha lá Ah Não, não, eu só queria ver se não tinha ninguém Ah, varandinha, varandinha show, tá aqui, ó Como é que vai pra aquela entradinha dela aqui, né? Aqui Pô, garoto, eu tô de Ashe, ah, eu tô de Ashe, tô de Ashe Vamo lá, derrubou o bagulho Deixa eu ir pra porta Pokémon Ó, o cara já vai derrubar ele Cê não tá de Ashe, caralho Vai, vai, estoura a porta aí Ashe, caralho não, Ashe Ketchum Essa é a primeira Ah, eu não sei se eu gosto da janela e da porta aberta ao mesmo tempo, eu não sei onde eu miro Olha, olha a janela, eu tô dentro da porta Tá O smoke tava na portinha lá Ah, não é refém, né? Vou meter a granadinha Tá dentro da banca Ah, tem, tem ele Tá dentro da onde? Ele falou, dentro da van? Dentro da banheira Mano, eu fui tomar sorvete Ó, na, na, na direita Na direita, na direita, Pati Quando eu fui tomar sorvete, tinha uma criancinha Ah, rolou um bagulho que eu passei Eu ia me impulsar uma tarde inteira rindo, velho Ó, tem um maluco na porta, na porta, Pati Derrubei Me dá cobre, me dá cobre, me dá cobre, me dá cobre O maluco do nada, tô, tô vendo aqui O maluco do nada gritou, pai Olha a beia dentro do, drento do negócio Nossa Olha a beia Olha a beia drento do negócio Nossa, agora que eu vi um ping, Pati Que porra é essa, mano? Gringão? É Olha a beia drento do negócio Olha a beia drento, bonitinho Tá da na direita, Pati Já fica mirado, já fica mirado Não vou ficar mirado, não Com essa arma aqui não Com essa arma aqui não dá não Tô de KOG Sei que eu me afaste Mas esse mirado ele já te matou, mano Tá no corredor Ai meu Deus do céu, ele tá no corredor, Pati E agora Ele vai entrar aqui, ó Ah, é recrutinha O maluco veio babando, não sabia nem o que tava fazendo Será que ele... Não sei não, eu vei agora Não consigo ver Nossa senhora, estrupei ele Estrupei a beia dentro do, drento do negócio Que é capaz Eu vou de rook, mano, tô virando um rookzinho da galera Não, o maluco é level 49, mano Só foi burro mesmo Tô burro mesmo Burrice Hoje tu tá de volta Tô de rookzinho da galera, entendeu? Tô jogando os paninhos pra vocês Pô, o relâmpago é bom, Pati? Que relâmpago? McQueen? Aquele do filme Carros? Ahhhh Esse mesmo Ô Castanha, cadê o nosso geacarros, meu Castanha Gente, pega o casaquinho aqui Ah, Pati finhou Não, só avisando só, agora é sério Ali, ó galera, o casaquinho eu pus ele na porta ali, ó Pra tampar carrinho Pega sua capa de super-homem, pega que seja o herói da partida Ah, Adris Isso é muito motivacionalzinho A gente é boçal, a gente só fala merda Só Pega, pepeca, pepeca, treme, achei pepeca Cara, o que que é um dano de 10.4 quilos? 10.4 quilos 10.4 quilos Quilos Pintos? Pintos, é, imagina, 10.4 quilos de pinto batendo na tua cara É o dano Caralho, é muito danificador isso ai Graalho, é uma jogue, mano É uma jogue, mano É o negócio de uma jogue, velho Então eu consigo imitar a uma motocicleta Um motociclete Alguém mata aquele pelo amor Por favor mata você Conforme vai acelerando Ah S truque Escolar Esca Escolar 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 Si Eu sou o máximo Eu sou o máximo Vou fazer você contigo Eu sei o máximo O portal Nossa, eu adorava esse desenho. Pode desenho? Eu sou o máximo. E adivinhem quem ele vai sempre encontrar. Ah, mano, o Twitch tava ali moscando. Eu mosquei mais. Tá lá no fundo, mano. Ele tá nem pensando em entrar. Ele tá tentando pescar de longe. Olha ali. Vacilei, mano. Ah, que merda. Ahhhh. Sorry. Muito tarde, pode dizer desculpa. Eu tô faltando o seu corpo. Muito tarde, pode dizer desculpa. Gostei. Desapontei. É muito tarde, pode dizer desculpa. 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 Essa música jamais ia ficar puxa. Desculpa. 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 E essa camuflagem de tigreza aí? Qual é essa? Peguei da minha avó, mano. Ela da cirula dela. Ela do puff dela, não era do puff? Do pote que ela... O bicho já viaja as vezes, mano. Eles deixam colocar uma mira holográfica, tipo, numa uzi, tá ligado? Da ver... Eu tô... Eu tô com uma... A cog numa mach... Mach11 aqui, mano. Nesse exato momento, né? Não faz... Não faz sentido nenhum isso, mano. Ai, ai, ai. Nossa senhora, o meu co deu as costas num buraco ali que eu... Meu co até deu uma apertadinha. Meu co deu até uma apertadinha na linguiça aqui, velho. Nossa senhora. Aquela massageadinha. Não sei, querido. É, então. O cara que me matou tava muito longe e ele não tava com cara de que tava afim de entrar no negócio, não. Ó, tá vendo esse Wise Shock aí no chão? É. Ele... Ele foi pego do lado de fora, mano. Ele se arrastou até ali, mas ele foi pego por fora. Olha, ó. É. O que é que tá indo? É. Ah, o Wise Team, mano. Vem que vem que é nóis, querido. Vem que vem que você é todo meu. Vai, Driss. Não dá cara não, querido. 10 segundos a gente vai ganhar, o cara tá no chão. Se você vacilar aí, fudeu. Falta uns 5 segundos. Belezinha. Temo. Boa, garoto. Uh. Sorry. Nossa, tava lá no bar. Ah, quantos troféus você tem, porra? Esqueci de ver. Eu abri pra ver essa merda, joguei uma partida e não vi. Ô, Driss, vem pegar 1.200 troféus comigo pra você me ajudar a treinar. Porra, aqui tá foda. Eu tô com 470, querido. Ah, você tá bem já, mano. Mano, acho que eu perdi duas até hoje só. Caralho. Mas eu não jogo muito, não. Agora... Eu jogo só até pegar as 10 da coroa lá e eu paro. Tem como ver o hate de vitória e derrota? Tem. Em cima do seu nome... Não, hate de vitória e derrota não. Mas em cima do seu nome lá você consegue clicar e ver, tipo, quantas vitórias você tem e tal. E derrota tem? Derrota não. Talvez tenha algum jeito de ver, depois eu vou procurar. Onde tá ficou? Onde tá ficou? Eu corto de novo, moleque? Ô, Driss, 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 vem cá, vem cá, volta aqui, volta aqui, volta aqui, volta aqui. Deixa eu quebrar a câmera. Volta no respawn, vem, vem. Vamo fazer um... Vamo fazer um... Um marshmallow aqui. Vamo fazer uma coisinha bonita. Eu vou... Não, eu vou aqui esquentar a ponta do meu... Do meu martelo aqui pra dar na cara dos malucos. Boa. Vou assar a cara deles. Eu vou esquentar o meu carrinho, peraí. Vou esquentar o meu cu, peraí. Peraí, eu tô esquentando o carrinho. Tô com o cu pegando fogo, moleque! Caralho esse carrinho. Vamos. Agora, pra sempre, quando eu nunca disse... Agora, pra sempre, quando eu nunca disse... Agora, pra sempre, quando eu nunca disse... Do caralho! Do caralho! Eu queria saber imitar as pessoas. Deve ser mó legal, né mano? Sabe de imitar os outros. Queria saber imitar o Silvio Santos, velho. Pô, cara, eu tô ali embaixo. Silvio Santos do Rainbow Six. Ah, eu achei que ela tava mortando numa porta e ele apareceu em outra. Ai, ai, ai! Meu Deus do céu, minha nossa senhora, minha nossa senhora. A maioria das pessoas acha que sabe o que tá. Eu queria saber imitar o Silvio Santos. Vem pra cá, vem pra cá. Vem pra cá, vem pra cá. Ah, vai tomar no seu cu, mano. Eu não sei imitar o Silvio. Faz de novo, faz de novo. Fala, fala, não consegue, né? Não consegue, né? Não, fala assim, não consegue, né? A voz do Silvio. Mas não consigo, mas... Não consegue, né? Fala, não consegue, né? Fala, não consegue, né? Eu consegue, né? Fala, não consegue, né? Fala, não consegue, né? A boca! Fala, castanha! Não consegue, né? Filha da puta! Filha da puta! Eu acho que tem na banheira. O Dodória, eu acho que tem na banheira, Dodória. Dodória? É. Dodória? Quem é Dodória? Não contrataria ninguém com esse nome. Tem não, pessoal. Só te mentindo pra você. Mister Dodó. Ah, vai tomar no cu, mano. Sério. Cara chato. Da sempre. Ô, você começou a cantar juntinho com a música aqui, Castanha. Você tá muito me acompanhando. Porra, time. A gente tá destruindo os caras. Ele tá porra sempre. Porra. Olha quem chegou aí, se não é o cara que ressurge. Um gadinho de adeus. Olha só se do Fênix não voltou. Da, da Singa. Renasceu. E aí, gente? Tudo bem? E aí, tudo bem? Quem fala é o Edu. Tá. Do caralho. Castanha não para. Vai, vai, vai. Eu tô quase. O que vocês estão jogando? Rainbow Six. O Drizzy tá em live. Eu tô gravando Rainbow Six. Eu tô jogando Dead Division. E o Castanhari tá ali fazendo imitações, né? Que é o que ele sabe fazer. Castanhari, o imitador. Você gostou do Dead Division, Castanhari? Pra caralho. O universo odiou o Dead Division. Quem enviou? O universo. Quem que universo? As pessoas que jogaram que eu conheci. Curtiram. As pessoas que conhecem, odiaram. Mark Zero. São feias e negras. O Mark, o Alan. O Mark no dedo. 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 O Mark não é... Não dá pra usar o Mark como... Gente. Pai o casaquinho. Tá nevando. Tá frio. Entendeu? Eu achei que ele ia matar o cara. Me deixou com a metade da vida. E aí Phoenix. Tudo bem, querido? Tudo bem. Com o senhor. Com os senhores, aliás. Eu sou bonito. Ah, o Drizzy. O Drizzy. Sabe quando... Sabe quando os caras ficam ali naquele rapelzinho pescando de fora? Sim, dá pra pegar lá da garagem. É, eu tô lá na garagem. Me avisa pra eu pegar... Vai lá que o maluco me matou agora. Pra eu pegar o pézinho aqui. Eu joguei e eu deixei parar antes que minha vida acabasse com aquele jogo. Oh! Jogo mais maravilhoso do mundo. É um jogo bem bom mesmo. Desgonhezo. É melhor você continuar desconhecendo, né Pati? É. É. Esse oficialmente. Fala do meu cumpad. E a hora que eu te passo os vícios eu não tenho essa ser escura. Mas esse aí é complicado de viciar. Ah, Drizzy. Você veio roubar meu spot? Jura? Sai daqui. Sai. Sai. Foi embora, mas eu nunca disse a teu velho. Vai aparecendo agora, Castelo. Agora, pra sempre. Tem que fazer um... O Phoenix, imita o Silvio Santos. Não, Silvio Santos eu não sei imitar. Só sei imitadinho. Ah, só pra gente ver. Só pra ver o teu vídeo. O Drizzy, querido. Os caras... Eu não tô ouvindo rapel. Eu tenho vergonha de imitar o Silvio Santos. Porque assim, eu pareço o Faustão. Ué, como é que é isso? Imita aí agora. Fiquei curioso, cacete. Ah, agora é. Imita o Silvio Santos aí. Ele é isso na fera, bicho. É, realmente igualzinho. Brincadeira, meu. Agora 6 e 30 aqui imitando o Silvio. Opa, Drizzy, Drizzy. Rapel, 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 rapel. Are you sure, bitch? Os caras tão fora ainda, mano. Os caras tão no W fora. É que eu ouvi rapel e fiquei, né, como? Emocionadíssimo. Como? Como é que fica, Patife? Me diz, como é que fica o cu depois desse estupro? Fica emocionado. Fica chorando assim. Eu adoro esse negócio que você falou aí, ô Phoenix. Estupro ou cu? Cu. Os dois. Pô, tá dando o enemy ID aqui na varandinha lá, ô Patife. Mas não marca o cara não, mano. Acho que o cara é um espírito. Ô Patife, aquele mano lá, ele queria falar com você pessoalmente. Não pessoalmente, mas assim, falar com você é você. Falar com você pessoa. Entendeu? Tá bom. É, o que eu passo pra ele? O Facebook? Porra não, o Skype. Adriss, você tá em live? Tá, o Adriss tá em live. Eu tô em live, Castanho. Maravilha. E eu tô gravando, então... Você tá gravando, Patife? Eu tô gravando. Então grava isso, a porra do time acabou nessa porra. Eu entendi! Eu não entendi não. Entendeu, Drizzy? Eu entendi! Você entendeu? Eu não captei a piadota, gente. Caraca, mano. Como é que você... Não consigo. Ah, eu caí e derrubei o cara aqui, mano. O cara tá caindo logo, o cara tá caindo logo. O cara tá caindo logo, o cara tá caindo logo. Onde, 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 onde? No corredor da tua direita aí. Mas é meu! É meu! É meu! É meu! Ah, Patife, filha da puta! Desculpa, ninguém mandou você tá no chão. Ó, Adriss, tá aqui. Vai morrer, vai não. Você vai morrer agora. Levei. Que isso? Calma, querida. Mata de cara! Eu não quero morrer, não. Essa foi muito boa, Adriss. Não, o cara falou exatamente assim. O cara, mata de cara! Eu tô assim, Patife. Eu falei, calma, calma. Ele ficou desesperado ali. Não entendi essa não. Mata de cara! Mata de cara!